Olá! A panificação sem glúten, por ser muito recente, ela ainda é cercada de muitos mitos. E um deles também é comum com a panificação tradicional, que é a utilização da água morna, tanto para ativar o fermento, como para fazer o pão em si. Essa é uma prática que a gente aprende, eu aprendi cedo com a minha mãe, então é o que a gente aprende com as pessoas mais antigas, e elas se utilizavam disso para agilizar o processo de crescimento dos pães. Só que, na verdade, a gente não precisa disso, não é necessário. O que vai acontecer é que usando água morna, o nosso pão vai crescer mais rápido, sem dúvida. Só que quando a gente acelera o processo, a gente faz também com que o pão perca sabor. A gente vai deixar ele com um gosto forte, um gosto estranho, um gosto alcoólico. Isso também pode acontecer quando a gente coloca o pão no forno para crescer. Sabe quando a gente aquece o forno, alguns instantes, e aí coloca o pão lá para crescer? Pois é, isso não é necessário, a gente não deve fazer isso. Se a gente quer ter um pão fofinho, crescido e saboroso, a gente precisa respeitar todo o processo. Então, não te esquece, não é só um bom ingrediente que é responsável pelo sabor. A fermentação também é fundamental.